Música Música Hoje De fazer poesias de amor Pois o nosso dia já chegou Vai ser lindo demais Eu sei é tudo Que o bom que veio me acontecer Eu te amo e nunca vou te esquecer Deixa nos apaixonados É dia dos namorados Ei Passar Sempre juntos Quando está Com o ladinho lado a lado Música O que é tudo que um dia eu sonhei Sente quando te encontrei Do que é tão apaixonado Do que é dos namorados Do que é dos namorados Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri